Você, usuário de CEPAP, já deve ter se perguntado, por quanto tempo vou precisar usar o CEPAP? Vou precisar usar o resto da vida? Eu sou Aline Heidemann, fisioterapeuta certificada em sono pela ABS e vou conversar com vocês sobre esse assunto. Quando falamos da apneia obstrutiva do sono, estamos nos referindo a uma doença crônica e multifatorial, que exige um tratamento contínuo, semelhante ao que acontece em outras doenças, como a hipertensão arterial e a diabetes. É possível, sim, em algumas situações, como quando a gente tem a mudança expressiva de peso corporal, que se modifique a gravidade da apneia obstrutiva do sono e outras opções de tratamento para a apneia sejam viáveis nesse momento. Porém, isso só deve acontecer após a avaliação clínica minuciosa de uma equipe especialista em sono que indique a descontinuidade do uso do CEPAP. Em nenhum momento o CEPAP deve ser descontinuado ou o paciente deve parar de usar a terapia sem uma indicação de uma equipe multidisciplinar especialista. Lembrem-se, oportunidade de sono a todos para uma saúde global.